Alô amigos de New Bedford, dia 18 de maio nós vamos estar no maior festival de música portuguesa, talvez a maior premiação internacional. Nós vamos estar no IPMA 2019, num chono renovado e acima de tudo, eu amo vocês. E que saudade eu tenho de estarem novamente num dos festivais mais bem organizados que eu fiz em toda a nossa imigração. Até lá, se Deus quiser. E assim se arrebenta a festa.